Bem-vindos ao curso de Boas Maneiras, comigo Carolina Célico e com a Fátima Scarpa, que a gente já batizou de nossa querida Fafá. Nós vamos falar sobre o conceito de Boas Maneiras, o que são esses bons modos, e muitas, muitas dicas do que fazer, como, quando e onde. Estudando um pouquinho sobre Leonardo da Vinci, que pra mim é uma grandíssima figura e uma inspiração enorme, uma pessoa que era artista, era cientista, era pintor, era tudo, tudo ele fez um pouco, inclusive chefe de cozinha, né? Tem uma parte muito legal que a gente, inclusive, conversou bastante com o Alberto, é o marido da Fátima, Alberto Bertolazzi, que é uma enciclopédia ambulante, e ele contando pra gente essa história, ele leu bastante e viu que, antigamente, todo mundo comia com o pé na mesa, limpava a boca na roupa do vizinho, então, pegava o vestido da mulher que estava do lado e limpava a boca, aí pegava, jogava o resto que ele não queria no prato do outro que estava comendo, e isso era normal, porque não tinha o certo nem o errado. Aí, veio o Leonardo da Vinci, que a gente admira muito, e falou, gente, esse negócio tá bagunçado, a gente não vai deixar isso assim, vamos criar algumas regras pra alguns jantares, porque assim não dá. Então, ele colocou, ah, não pode limpar a sua boca na roupa do outro, não pode colocar os restos da sua comida no prato do outro. E aí, ele foi criando essas regrinhas, e conforme, isso foi em Milão, inclusive, na cidade que eu morei, a cidade que o Alberto nasceu, e Milão no Castelo Esforcesco, que era da família Esforcesca, onde começou a cidade de Milão, eles tentaram e eles falaram, olha, Leonardo da Vinci criou essa etiqueta, e era um papelzinho que ficava ao lado, e eles liam como poderiam se comportar ou não naquele jantar. E isso é muito interessante, porque é daí que veio a origem da palavra etiqueta, que a gente tá modernizando e criando esse termo de bons modos, que é pra todos, que não é pra você jantar no Castelo Esforcesco na Itália, nem pra você jantar com a rainha, mas é pra você jantar e pra você se sentir bem com você. E o que acontece? Você na mesa, você vê a educação das pessoas. Eu tive um exemplo na minha vida de uma pessoa, que eu me relacionei, e que ele não tinha essa noção mesmo, porque veio de um outro país, que tinha outras regras, e fomos no jantar na casa da minha mãe, e o que ele fez? Ele olhou todo mundo, ficou observando e copiando. E se saiu tão bem, que a pessoa que tava sentada à direita dele, que era uma pessoa muito importante, falou assim, nossa, mas ele parece um príncipe, de tão bem que ele se portou. Então a gente tentar imitar os outros, ou aprender, é maravilhoso. Agora, o que a gente não pode é não querer aprender. Gente, eu já tenho uma certa idade, e eu adoro aprender. A elegância, a gente ou tem, ou adique, pronto. Porque você olhando as outras pessoas, você vai vendo o que é elegante, o que não é elegante, e a mesa, quando você está comendo, se você fizer alguma coisa errada, e você elegantemente consertar, ninguém vai perceber. Agora, se você vai, põe o mãozão e faz assim, é claro que todo mundo vai ver, e tem tantas vezes que alguma coisa entrou na sua boca, e você não vai pegar o gafo pra tirar, claro que o certo é tirar com o gafo. Mas se você tirar gentilmente, colocar no prato, ninguém vai perceber. E uma das coisas mais importantes da elegância, é o respeito com o outro. A partir do momento que você se sente respeitando o outro, olhando pro outro como se ele fosse importante, porque ele é importante pra você, aí você vai ser elegante. Você olha pro outro, independente se você tem muita intimidade ou pouca intimidade, você olhar com respeito pro outro. Eu acho que isso faz, inclusive, eu que tenho uma facilidade grande de me atrasar, eu falo, toda vez que eu me atraso, eu me sinto a pessoa menos elegante do mundo. Então, não interessa se atrasar um minuto, dez ou uma hora. Você tá atrasando, você tá saindo do compromisso que você fez com a outra pessoa, do combinado. E essa quebra de combinados, ela é deselegante. Por exemplo, quando você precisa assinar um contrato. Você vai assinar um contrato, mas você, só pra deixar a parte burocrática e legal, ok, protegida. Mas o mais elegante é quando você deu a sua palavra e você, aquela sua palavra é a definitiva. Não interessa que você não precisa ter a resposta na ponta da língua em todos os momentos. Você pode falar, olha, eu vou pensar, deixa eu pensar um pouquinho, deixa eu meditar sobre esse assunto, deixa eu explorar, deixa eu conversar com outras pessoas. Você não precisa ter tudo pronto, todas as suas respostas prontas. E eu gosto muito que a Fátima sempre fala, às vezes eu já ouvi ela falar, não, mas eu vou ver sobre esse assunto. Eu acho lindo a maneira que ela não tem e não sabe, não quer ser a dona da verdade, a dona da razão. Isso sim é elegância. De você olhar e falar, não, hoje em dia tá se fazendo isso. Ah, isso mudou. Ah, deixa eu ver. Ah, eu quero me informar. E eu acho muito lindo e elegante a maneira que ela fala, isso é a maneira que eu gosto de fazer, isso é a maneira que eu aprendi e dá total liberdade pra gente fazer da maneira que acha mais elegante pra você. Então eu queria contar uma coisa pra vocês que é muito importante. Muita gente faz isso, mas não é de bom tom você pegar e se maquiar na mesa. Você passar um batom ou alguma coisa. Quando for assim, você levanta, vai até o lavabo e faça isso no lavabo, mas na mesa não. E quanto ao celular, que é o assunto de agora, né? Porque a gente tem visto uma coisa que eu acho um horror, porque isso acaba com a conversa. Ninguém conversa mais com ninguém. Todo mundo se acha íntimo, porque íntimo no celular, de repente, nem conhece no WhatsApp ou no Instagram, seja o que for. É muito desagradável você combinar de almoçar fora dos seus amigos e, de repente, as pessoas não saírem do celular. Primeiro, é muito mal educado você colocar o celular em cima da mesa. Você deixa o seu celular na hora do almoço ou do jantar dentro da sua bolsa e desliga o toque. Agora, é claro, quem tem filho, tem alguma coisa mais importante, tudo bem. Deixa tocar mais dentro da bolsa e para os homens dentro do blazer ou dentro da calça, mas nunca em cima da mesa. E outra coisa, a gente não atende o telefone quando está setado na mesa. Você levanta e vai atender o telefone fora. Porque as outras pessoas que estão sentadas na mesa não têm nada a ver com esse assunto. Se o filho vai ser atrasado, se o médico vai ser daqui a meia hora, então você levanta com jeito e atende o telefone fora. Isto é uma boa educação. Agora, não dá você ver na maioria dos restaurantes, todo mundo falando no celular. Um fala de um assunto, então para que vai almoçar fora? Fica em casa. Outra coisa também que, com a mania desses cabelos todos arrumados, a pessoa, enquanto está almoçando, jantando, passando a mão no cabelo. A gente não passa a mão no cabelo quando a gente está setado na mesa. Uma questão de higiene também, né, Fofá? É, uma questão de higiene total. Passa a mão, cai o cabelo. Fio de cabelo, cai no prato do outro. E essas meninas com o cabelo muito comprido, eu acho lindo. E eu também tiro o cabelo bem comprido, mas não se passa o cabelo na mesa. Joga pro outro. Então, não, a gente não tem que passar a mão no cabelo. Pelo menos se policiar pra fazer menos. O ideal é você já sentar na mesa com o cabelo confortável. Então, eu sou uma pessoa que me incomoda às vezes. Então, eu já prendo o cabelo, faço alguma coisa, eu faço um penteado do lado. Se é uma coisa que te incomoda na hora que você está comendo, que a gente abaixa, né, um pouco pra comer, e o cabelo te incomoda, então deixa de uma maneira que não vai te atrapalhar, né? Exatamente, perfeito. E nós italianas adoramos, né? A família toda quer falar com as mãos, aí já está comendo, já faz. Quer dizer, a gente não adora não. A gente vê as pessoas sozinhas e eu falo, meu Deus do céu, assim não dá. Até que as crianças nunca, Lucas e Isabela, nunca apontem o que você quiser. Nunca, primeiro nunca apontar pra ninguém. Nunca apontar pra ninguém. E olha aquele, não sei o que, não se aponta. Não se aponta. Muito menos com os talheres. Não, e com os talheres eu nem pensar. Mas tem gente que fala assim, aquela, aquela nada. Você fala, aquela, vai lá, mostra, mas apontar. Desde 500 anos antes de Cristo, os egípcios já ensinavam que você nunca aponta. Olha, gente, é muita coisa. Isso é porque eu li. Um dia eu fiquei impressionada. Eu falei assim, meu Deus do céu, que não se aponta. E não se aponta, não se boceja. Porque quem tá bocejando, tá achando que, você vai falar pro outro, que esse assunto tá muito chato. Então quem boceja na frente dos outros, é porque o assunto tá chato. Não pode. Precisou bocejar, finge que vai limpar a boca com guardanapo. É, inventa alguma coisa, tá o jeito. Ou fecha a boca, faz alguma coisa assim. Outra coisa também, não se entra em casa de chapéu. Mas isso também, desde muitos anos atrás, ou no restaurante, esses filhos de, que acha bonito, é muito. Meu filho também usava a boina virada pro outro. Mas ele sabia que dentro, onde o lugar está coberto, antigamente se usava muito chapéu. Então, claro que a primeira coisa que se faz é tirar o chapéu nessa situação. E a gente vê antigamente o respeito, né, os homens tirando o chapéu pra cumprimentar as mulheres, pra cumprimentar os outros. Então eu acho muito importante. E essa coisa do gesto, até que eu aprendi em cursos de linguagem corporal, as suas mãos, principalmente nós italianos, não fique com as mãos perto do rosto, perto dos ombros, pra fora do seu corpo. Mantenha as suas mãos em um lugar que faça segurança pra quem você tá falando, a mensagem que você tá dando. Isso também pra talheres, né, os talheres eu falo pras crianças, tem um quadrado, imagina que tem um quadrado em cima do prato, em volta do prato. Não vai pôr talher pro lado, pro outro. Mas isso a gente vai falar na aula de mesa, né, comportamento à mesa. Exatamente. Queria contar pra vocês outra coisa. No jantar que você faz na sua casa com amigos e de repente chega alguém de fora, você apresenta André para Francisco, ou Francisco pro André. Mas você nunca fala assim, André Matarazzo, Francisco escapa. Você dispensa o sobrenome, você só diga o nome. Se você quiser saber, depois, pergunta pra alguém, mas essa história de querer enfatizar o sobrenome é muito deselegante. Então, você, no jantar, onde você apresenta, ou mesmo quando você tá com os amigos, a gente apresenta. Depois, se fala, se a pessoa quiser saber quem é mesmo, se fala sobre isso. Porque não é elegante você falar o sobrenome da pessoa. Bom, outra coisa que nós estávamos pensando... É que hoje mudou um pouquinho a maneira do beijo. Mas vamos falar um pouco como era antes da pandemia, do beijinho, do... Sim, com certeza. Um, dois ou três, Sofá? Não. Um ou dois. Três não dá. Três não dá. Agora, com a pandelia, eu acho que é um só. Mas é porque depende do país, o costume é você dar um beijo ou dois beijos. Agora, três beijos não dá e muito menos como os russos faziam, que já tocavam o beijo na boca e pronto. Então, por causa da pandemia, hoje, é você dizer olá, como vai, com a distância. E não, acho que realmente hoje não cabe mais o beijo por causa da época que nós estamos passando. Por isso que eu digo também que mesmo no serviço da mesa e em todas as outras coisas, nós temos que abordar esse assunto como sendo um assunto mais atual por causa da pandemia. Então, sempre a gente apresenta, você sempre esteja com um sorriso na sua boca, porque não existe você apresentar uma pessoa e a pessoa, muito prazer, muito prazer. Muita gente faz isso. Nossa, muita gente. Então, muita gente faz isso. É muito desagradável. A partir do momento que você está sendo apresentado para alguém, sempre com um sorriso gentil. Ah, mas que linda, como você é linda. E fazer, porque essa primeira impressão é a que vai ficar com a pessoa. E eu adoro quando fazem elogios e falam, e eu também adoro elogiar os outros. Aliás, uma coisa que eu não poupo é elogiar as pessoas. Elogiar que está bem vestida, que está bem venteada, que está bem maquiada. Porque isso tudo demonstra um carinho e uma gentileza com as pessoas que você está recebendo ou que estão em volta de você. Como nós estamos numa nova era, isso ajuda bastante em não ter que dar beijo. Tem gente que gosta que dá beijo. Tem gente que não gosta que fala, oi, tudo bem. Eu gosto dessa cerimônia. Eu acabei de ser apresentada para uma pessoa, mesmo que seja uma mulher. Eu não gosto de falar oi, já dar um beijo. Por mais importante ou menos importante que ela seja, eu acabei de conhecer. Então, com a pandemia, vai nos ajudar. Olá, muito prazer, tudo bem. Sorrindo, simpática, tudo mais. Mas o beijo, o beijo é uma coisa mais íntima. Então, essa coisa de te apresentar uma pessoa, você já vai dando beijo. Eu, particularmente, não gosto disso. Demonstra muita intimidade. Quem entra primeiro? Eu chego na casa de uma pessoa. Entro eu, entra o Eduardo ou em restaurante muda alguma coisa? Não, em restaurante muda. Na casa das pessoas, é claro que o homem, gentilmente, passa a mulher na frente. A mulher entra primeiro e depois o homem. No restaurante, diferente. O homem entra primeiro e depois a mulher. Tem muita gente que faz ao contrário, como se fizesse numa casa. Mas eu não acho, eu acho que no restaurante você vai ter que ver a mesa e tudo mais. Então, é melhor o homem entrar primeiro e depois a mulher. Bom, vamos lá. Queria explicar uma coisinha pra vocês. Então, eu tenho muitos amigos. Adoro eles. Amo eles de paixão. Que tinham uma vida mais simples. E com o tempo, claro, com o esforço. Ou do marido ou da mulher. Dos dois juntos. Foram crescendo e querendo conhecer novas coisas. Mas, o que que acontece então? Você tem... Você, quando você tá numa cidade de interior, por exemplo. Você tem aquele teu grupo de amigos. Então, tudo flui muito bem. Mas, de repente, você começa a crescer. A viajar. A ter que vir mais pra São Paulo. Se relacionando com outras pessoas que se comportam de uma forma diferente. Frequentando... Frequentando outros lugares. Porque você não vai querer que um lugar em Santa Gertrude seja a mesma coisa do que aqui em São Paulo. Então, essa evolução da pessoa, não pode a pessoa achar que ela tem que ser daquele jeito. Ou comer daquele jeito. Tem muita gente que come assim, segurando os talheres assim. Pelo amor de Deus, vocês têm que saber que todo mundo tem que melhorar. E o melhorar é aprender. Então, é o que eu digo. Não adianta ter muito dinheiro e você achar que você pode se comportar do jeito que você quer. Aliás, quando eu ando no shopping, quando eu vejo uma pessoa ou muito maquiada, ou muito logada. Que tá com óculos do Saint Laurent aqui na cabeça, o vestido do Chanel, o sapato do Nobutin com cílio postiço, com pedraria, com tudo isso. Tá inteira de... Logo mata. Logo mata. Exatamente. Daí eu fico pensando. Coitada. Deve ter muito dinheiro. Porque tudo isso é caríssimo. Porém, o bom gosto passou longe. Entendeu? Então, você vê que a pessoa quer pôr tudo e acha que com isso... Como chegar no tabuleiro? Tem meninas, moças, que eu acho isso um absurdo. Desculpe. Eu acho ter uma Birkin, uma bolsa que custou 80 mil reais e colocar em cima da bancada. E ela chegou e ela se dá, acha no direito de mandar trazer não sei o que, sem falar por favor, sem falar obrigado, sem ser gentil. E acha que com isso pode passar na frente das outras pessoas e tudo isso não pode acontecer. Essas pessoas, quando são convidadas numa casa mais chique, mais elegante, de gente da sociedade, quando chegam na casa ficam consertadas. Elas não estão seguras, porque elas não sabem como se comportar. Não adianta só estar com o melhor maquiador, melhor cabelo e não saber se comportar. Chegar a sentar num canto, se relacionar com as pessoas, conversar com todo mundo. Então, na hora que chega na mesa, você vai ver se a pessoa foi bem educada ou não. Então, isso que eu acho muito importante. Então, uma das coisas mais importantes que eu aprendi nesses últimos 33 anos foi que as pessoas que mais têm, elas não têm necessidade nenhuma de mostrar. E isso é o que a gente quer passar da elegância, da postura, dos gestos, da maneira que você fala, da maneira que você olha pro outro com respeito, com carinho. Isso não é pra mostrar, porque a gente não tem necessidade de mostrar nada. A gente tem necessidade de ser educado com elegância, com carinho e com respeito. Exatamente. Não é o que tem, e sim o que é. A europeia não tem um armário cheio de bolsas. Ela, quando muito, tem duas, três bolsas pra de noite e duas, três, quatro que seja pra de dia. Aqui a gente vê o armário todo cheio de bolsas, tem a necessidade de ter todas as bolsas. Gente, é tão mais chique você ter uma bolsa maravilhosa que tá bonita, tá elegante, que você usa toda hora. Não ficar fazendo toda hora um desfile com as últimas novidades que saíram. Os nobres normalmente estão com a camisa puída, o blazer já tá aquele que já tá meio surrado, o sapato já tá meio surrado, porém, você pode ter certeza, são as pessoas mais bem educadas, mais bem relacionadas, que se dão com todo mundo, no mundo inteiro, e é um relacionamento que não existe igual. Eu tenho várias amigas e vários amigos europeus que estão nessa mesma situação. Não tem muito dinheiro, se vestem muito bem, porém, nada da última moda. Então, isso não quer dizer nada. Por isso que eu reforço muito, gente, não é a roupa da última moda, não é tá com o cabelo ou com a maquiagem super maquiada, porque muita gente tá exagerando demais na maquiagem, o que eu não acho nem um pouco elegante. Você tá muito maquiada, entendeu? Então, as pessoas estão exagerando muito nisso e pessoas que têm closets, que são verdadeiras salas de tanta roupa. E essa pessoa, na hora de se vestir, não é possível que ela saia bem arrumada. Porque tem um barra de choque, nem diria em francês, que você não sabe nem o que você escolher. Então, é melhor você ter um armário pontuado com as coisas elegantes, bonitas, mesma coisa com uma joia. Pra que tá trocando de joia o tempo todo? É pra mostrar pros outros. Não é possível que é pra você. Você ter 10 mil pulseiras, um monte de correntes e um monte de anéis, pra que isso? Em vez de ter um brilhante enorme, amarelo, é melhor você comprar um brilhante pequenininho, branco, puro, que é muito mais elegante. Isso é na minha opinião.